Avanço da Ucrânia em território russo e nova informação, a Ucrânia já controla 28 distritos em Kursk, 11 mil pessoas também já fugiram de casa. Soldados ucranianos que invadiram a região no sudoeste da Rússia, isso na semana passada, avançaram desde segunda-feira, dia 12, nessa frente de batalha, nessa nova estratégia. A primeira em território russo desde o início da guerra da Ucrânia. Segundo o governador de Kursk, a região russa invadida pelos militares de Kiev, capital da Ucrânia, soldados ucranianos já controlam 28 distritos na região, em uma área com 2 mil moradores. E as forças de Kiev avançaram cerca de 12 quilômetros para dentro do território russo, isso apenas nesta segunda-feira. Nesse mapa, que a gente já coloca aí na sua tela, você pode acompanhar o tamanho do crescimento das tropas ucranianas em território russo. Toda essa região aí, motivo para a comemoração, claro, das forças de Kiev. O governo de Kursk ordenou a retirada de cerca de 11 mil moradores locais, isso porque os ataques também são constantes, ataques com drones, né, e para a segurança da população, houve aí essa retirada em massa. E em Moscou, o presidente russo, Vladimir Putin, convocou o Conselho de Segurança de seu governo de forma emergencial e ordenou que seus militares façam com que os soldados de Kiev sejam exprimidos. Já já, inclusive, a gente vai trazer algumas imagens, algumas declarações dessa reunião de emergência. O presidente russo também acusou a Ucrânia de ter usado armas químicas nessa ofensiva a Kursk, que Kiev ainda não havia respondido a essa acusação, até a última atualização da nossa cobertura, da nossa apuração aí das informações. Imagens também na sua tela de residências, né, apartamentos que foram destruídos na região de Kursk. Abre aspas, uma fala importante, eles, soldados ucranianos, devem ser exprimidos para fora. A Ucrânia está tentando intimidar a sociedade russa e minar a nossa estabilidade, declarou Vladimir Putin.